Pai, adorado o nosso beijo, obrigado a todos aí a equipe de louvor nesse momento tão agradável nós podermos participar nesse instante as crianças vão sair, podem ser? então, nós vamos ter a saída das crianças nesse instante e nós vamos estar orando e chegando mais três já o que falam, 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 falam vamos estar orando pela vida das crianças para que eles possam não só não é cultina, às vezes as pessoas falam cultina, não, é um culto das crianças onde eles vão estar aprendendo mais e mais da palavra de Deus adeus, muito obrigado Senhor por esse momento tão especial quando nós estamos também Senhor atendendo o pedido Seu que é deixar vir as minhas crianças e não as impeçais porque delas é o reino do céu adeus que essas crianças possam crescer na graça no conhecimento que possam vencer nossos companheiros não só aqui na parte da terra mas um dia na eternidade para junto estarmos louvando e bem dizendo o Teu Santo e Bendito nome pois temos aceitado Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador abençoa abençoa as professoras que estarão lecionando dando a eles mais conhecimento da Tua Palavra ó Deus para que a cada momento elas possam também ser exemplos a serem seguidos por essas crianças amém Senhor Pai abençoa não só as professoras mas toda a nossa igreja para que a cada momento Senhor nós possamos estarmos sendo exemplos para que eles possam crescer solidificados na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muito obrigado fica conosco nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém Senhor na sequência nós vamos estar ouvindo a mão da Daniel Almeida que está cantando neste momento essa música que eu vou cantar é um complemento do Salmo 23 que nós vemos hoje ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque o Senhor está comigo porque Ele é Jesus eu sou Jesus e se nós temos essa convicção de que Ele é Jesus nós vamos ter o vale da sombra da morte do Salmo 23 a sombra da morte no ventre da escuridão clavei a Deus e senti alguém segurar minha mão e logo se fez na luz e uma voz murmurou que de a mim sou Jesus sou Jesus sou Jesus sou Jesus porque não há paz sobre a terra Senhor e o ódio e a guerra sufocam o amor é que o mundo esqueceu que eu sou filho de Deus e o dia eu fui levantado na cruz e de braços abertos eu amei sou Jesus sou Jesus oh Jesus oh Jesus porque não há paz sobre a terra Senhor e o ódio e a guerra sufocam o amor é que o mundo esqueceu que eu sou filho de Deus e o dia eu fui levantado na cruz e de braços abertos amei sou Jesus vinde a mim sou Jesus obrigado irmão Daniel nesse momento nós vamos estar passando para a dedicação de dízimos e ofertas os irmãos que vieram preparados enquanto nós estivermos cantando o fim de número 406 confiar em Cristo os irmãos podem estar trazendo seus dízimos e ofertas para colocarem ali nas salvas no caso do filácio então os irmãos já tem os cofrinhos ali também missões aqueles que já vieram preparados os nossos visitantes fiquem tranquilos é só uma obrigação um dever única exclusivamente dos membros da igreja então fiquem tranquilos então enquanto nós estivermos cantando em Jesus confiar nós vamos estar trazendo os nossos dízimos e ofertas vamos cantar a primeira e a última estrada a primeira e a última estrada parada nova de manhã vem 46 46 não é não todos tem cantor e nós vamos com o nosso cantor ok não esqueçam de trazer o cantor porque um dia pode ser que tenha que delícia crer em Cristo não está aí que delícia crer em Cristo em seu nome confiar aceitar os seus vencidos e as promessas desfrutar Cristo Cristo já confio em teu nome em teu poder Cristo 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 rei amado fazer-me alequecer em teu nome o Senhor é até se não pagas a e é feliz eu sou em Cristo sempre eu quero ser quer agora muito sou Cristo sempre a eu oferecer Cristo, Cristo, já confio em Teu nome, Teu poder, Cristo, Cristo, Rei amado, fazê-me até crescer. Eu gostaria que a irmã Cidade estivesse orando, agradecendo a Deus pelos dedos e ofertas que foram recolhidos nesses dias. Senhor, eu quero agradecer a Deus, que nós podemos agradecer a Deus, e prestando mais a força de amor e a coração de Deus. Nós queremos agradecer a Deus em cada semana, em cada ano, em cada ano. A questão que nós não somos, conhece os motivos de cada um ao Pai, e quando quer dizer te beijo, que eu possa estar abençoando por Deus, Senhor, até aqui. Pedimos também para a vida do Pastor Júlio, que se encontra ali na hardilineira de Ramos. Que Deus possa estar abençoando a vida dele, a vida dele, Senhor, e aquele beijo que completa mais uma vida, que também, Senhor, que os Estados Unidos, que possam estar sendo abençoados, que possa estar partilhando a nossa igreja e a nossa igreja. Agradecemos agora, Senhor Deus, pelos príncipes e ofertas que eles se levantaram e foram levantados e exprimidos. Que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, cada ser do teu que ele tira a oportunidade de estar devolvendo, Senhor Deus, parte daquilo que o Senhor tem dado, faz, e aquele, Senhor Deus, que não faz nenhuma emergência, que o Senhor possa estar despertando os seus corações, Senhor, para poder estar fazendo. E aquele, Senhor Deus, que tem os seus motivos para nós estarmos fazendo, que o Senhor possa, Pai de amor, estar auxiliando para que em pé, Senhor Deus, todos possamos estar contribuindo para o nosso nome, Pai. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Continue, Senhor Deus, com o que está te prestando. Pedimos ainda pela vida do irmão Evaristo que estará te trazendo mensagem. Que o Senhor esteja abençoando a vida desse teu ser, Pai, que tudo aqui que temos aprendido, possamos estar dividindo com aqueles que nos servem. Muito obrigado, Pai de amor, de futuro. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois da mensagem, nós estaremos orando pelos pedidos. e nesse instante, nós vamos estar passando a palavra do irmão Evaristo, que estará trazendo a mensagem nesta noite. Mais uma vez, é uma alegria para nós ter o irmão Evaristo em São Diego. E nesse instante, o irmão Evaristo está com a palavra que a palavra é que foi passada, a mensagem nesta noite. A mensagem, o irmão Evaristo está com o irmão Evaristo está com o irmão Evaristo está com o irmão Evaristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que vejam nos vossos corações o meu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver o Evangelho de João capítulo 7 do versículo 27 até o versículo 37 até 39 Vamos pôr de pé para a sabentura. Evangelho de João capítulo 7 verso 37 isso 38 vamos ler essa leitura uníssono todos vamos ler juntos mesmo que haja outra tradução vamos ler esses três versículos vamos lá o último dia o grande dia da festa Jesus tocou esse pé e falou dizendo se alguém tem sede venha a mim e beba quem tem em mim como diz as escrituras Deus já vai ouvir uma compreensão na sua mente e isso disse ele pois o Espírito que é a vida que Deus recebeu o que Deus recebeu porque o Espírito Santo ainda não o tratado por a vida de Jesus não ter sido glorificado que Deus abençoe os nossos ouvidos e corações a leitura que dizemos na sua santa palavra pois Senhor nós estamos na tua presença com a tua palavra e que nós possamos ó Deus meditar nela e que ela sempre traz aquele conforto ao nosso coração e que haja ó Deus bênção de salvação da vida eterna aqueles que vão ouvir aqueles que porventura ainda não tenho não tenho feito um pacto com Jesus Cristo que possam fazer nesta noite é o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus amém Jesus pode ser ação existe algumas coisas na nossa vida que às vezes nós tratamos e passamos anos e depois voltamos a tratar e parece que nós não tínhamos tratado sobre aquilo e há tantas coisas que acontecem nas nossas vidas que são oportunidades e essas oportunidades passam e às vezes essas oportunidades se estendem a muitas pessoas uns percebem e faz aquele efeito é um efeito transformador outros ouvem recebem e não faz aquele efeito nessa noite nós vamos falar sobre assunto que tem sido falado nessa igreja há 30 anos quando ainda era uma congregação quando ainda era um ponto de pregação e o tempo foi passando e o que foi anunciado foi passado de geração em geração e essa palavra que nós temos ouvido em tantos lugares que tem surtido os efeitos benéficos em cada coração às vezes nós pensamos por que que o efeito que essa palavra tem feito em uns é tão benéfico em outros não tanto assim talvez é porque a pessoa que recebeu não deu o devido valor aquilo que ele ouviu Jesus quando ele disse assim se alguém tem um sede venha a mim e beba ele estava querendo dizer que aquelas pessoas que estavam sedentas podiam saciar a sua sede e quando ele estava falando isso ele estava falando da sede da vida eterna quantas pessoas tem religião mas tem sede de vida eterna e a vida eterna não é a religião que consegue satisfazer a qualquer pessoa Jesus Cristo é uma pessoa que pode dar vida eterna estaria fazendo uma pergunta agora quem pode ser salvo? a bíblia faz menção de algumas pessoas que foram salvas e as características dessas pessoas é diferente das características das pessoas daquilo que as pessoas pensam por exemplo nós temos o caso de um homem rico que enquanto se bateu no capítulo 27 versículo 57 diz assim caindo a tarde veio um homem rico que ali matéia chamado José que era também discípulo de Jesus um homem rico nós temos uma passagem na bíblia que fala assim Jesus falando quão dificilmente os ricos entrarão no reino de Deus mas por que aqui está falando o rico que era discípulo de Jesus a classificação ser vivo não desclassifica a pessoa de ser de Jesus ou ser de Jesus a dificuldade é que se a pessoa colocar a riqueza